Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje nós estamos aí no dia 16 de setembro, é uma sexta-feira, estamos terminando a semana, né? Mas que bom termos passado esses dias todos juntos, conversando sobre coisas que têm valor, as coisas de Deus. E nós voltamos hoje à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós deixamos nesses dias de ver porque temos a festa de Santa Cruz e a festa de Nossa Senhora das Dores. Capítulo 15, versículo 12 a 20. Aqui é um olhar de fé, é um olhar de fé, aliás, tudo é olhar de fé, não é mesmo? Mas aqui de modo especial, o que São Paulo vai dizer, o que acontece para nós depois que nós morremos? Então ele parte de Jesus, ele diz assim, Se alguém prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então ele parte da ressurreição dos mortos, Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitar também. E esse é um momento forte de São Paulo, a ressurreição de Jesus. Jesus realmente ressuscitou. Agora, o que acontece com a ressurreição? Ele vai dizer, Jesus ressuscitou como primícias, quer dizer, o primeiro. E nós vamos ressuscitar ao nosso tempo. Vai chegar o momento em que nós seremos semelhantes a Jesus. Então ele tem a frase, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. É muito interessante isso. Primícias. O que é primícia? Você já pensou? Então a gente lembra do Antigo Testamento. Por exemplo, você tem uma plantação de trigo. A primeira colheita, aquela primeira parte, a primeira colheita, você oferecia a Deus. Isso se chamava primícia. E assim as outras coisas também. O filho mais velho, o filho que nascia, o primeiro filho, era consagrado a Deus. Era primícia. Então ele pega esse conceito, vamos dizer, de primícias e aplica a Jesus. Jesus ressuscitou, mas ressuscitou mesmo. Nós sabemos, é verdade. Isso não é uma invenção. Não é uma história de carochinha, não. Ele ressuscitou mesmo. Mas não nos ressuscitou só para ele ressuscitar. Ele ressuscitou para nós também sermos ressuscitados. E vai chegar o tempo da nossa ressurreição. Então, o que acontece conosco depois que nós morremos? Primeiramente, não é o fim de tudo, não. Jesus, depois, em outro trecho, ele vai dizer que a vida continua. Veja quando ele fala para o ladrão que estava morrendo ao lado dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a gente quando morre, a vida não acaba. E o nosso corpo, no final dos tempos, vai ressuscitar. Resuscitar, vai novamente, vamos novamente viver como nós somos, só que gloriosos. A semelhança de Jesus, entenderam? E São Paulo vai dizer depois, em outro trecho, que é o corpo espiritualizado. Por que corpo espiritualizado? Porque com os olhos materiais nós não vemos Deus, porque Deus é Espírito. E nem vamos ter alegria, a felicidade de estar sempre com Deus. Então, a espiritualização do corpo é justamente para a gente contemplar, viver a contemplação de Deus. E aí, então, está a felicidade, felicidade total. Isso daqui é muito interessante, porque nós temos outras religiões que falam outras coisas. Por exemplo, que haverá reencarnação. Não, Jesus vai dizer, é a ressurreição, não é a reencarnação. Então, vamos acreditar e olhar para frente sempre com muita esperança e muita certeza. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger e aos vossos lados para vos acompanhar. E abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM. Um abraço bem grande, bom final de semana e até segunda-feira, se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.